Meu nome é Selma, eu trabalho na biblioteca e eu adorei a peça, adorei, achei muito instrutiva, muito... tudo, tudo de bom. Ajoelha, obrigado, viu? De nada. Meu nome é Celia e eu sou servente da escola e a peça foi muito construtiva mesmo, meio a ajudar bastante minhas crianças. Ajoelha, obrigado. Que personagem mais gostaram? Qual parte? Personagem, personagem. Personagem do que mais. Eu também. Obrigado.